MULHER 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 É sensível, ser sublime, coração divino Imagem da noiva do goideiro É sua amiga, companheira e materna Sua vimeiga é símbolo da natureza Louvenha nas portas as tuas sobras Por que tem isso ao Senhor? Se tu não sabes, ó formosa entre as mulheres És a esposa, a mulher do cordeiro Mulher É sensível, ser sublime, coração divina Imagem da noiva do goideiro É sua amiga, companheira e materna Sua vimeiga é símbolo da natureza Mulher É sensível, ser sublime, coração divina Imagem da noiva do goideiro É sua amiga, companheira e materna Sua vimeiga é símbolo da natureza Mulher 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 Amém.